Olá, meu povo lindo do meu coração, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo ok? Tudo maravilha, bacana? Hã? Pensamentos dando a fé positivo, menina, menina, hã? Confiando que tudo vai melhorar? É assim mesmo, meus amores, do jeito que tem que ser, do jeito que temos que levar, mas vamos que vamos de papo, perfumado aqui no canal da Fran, meus amores, pensa que o Fran tava aqui esperando chegar. Meu queridíssimo, meu amado, dessa linha, dessa família maravilhosa aqui, o essencial, meus amores, fala o santo da natura, tem a coleção da Fran aí, a cola que o Fran pensou, na época, claro, né? Eu falei pra vocês, na época, claro, que estava ali, completa o meu essencial, que faltava só o essencial, o essencial pimenta, lembra? Então, aí, Fran, completou a coleção, tem a coleção mostrando aí, dessa família que eu sempre falei, quando eu vou adquirir a coleção, porque pra mim mesmo, ai, amores, viu? É paixão, é muito love, certo? Por essa família linda dos essenciais, bem trabalhados, bem construídos, perfumes de alta performance, alta fixação, alto poder, então, eu falei, vou adquirir aí, todos que aparecerem aí, que a natura lançar, ia lançar, aumentar, se eu vim aqui me resenhar, pra atualizar a coleção, então, eu falei, vou pegar pra mostrar, Paulo Santo, chegando na área do poder maravilhoso aqui, olha pra aqui, meus amores, o que tava faltando pra atualizar a coleção da Fran, eu trouxe mesmo, a minha amiga disse, Fran, só tá faltando esse agora, o Paulo Santo, pra completar, olha a caixa dele, certo? É, olha pra aí, multifacetada a caixa dele, é um amadeirado intenso, os três pontinhos aí, os três pontinhos, amadeirado intenso, vamos abrir aqui a caixa linda, maravilhosa, é o protagonista hoje aqui, então, eu falei, vou trazer, e vou trazer, todos eles, as famílias unidas, visceremos pra mostrar, né, pra mostrar a coleção da Fran atualizada, olha pra aqui, olha o Paulo Santo que tava faltando aqui, menino, menino, vamos aqui, vamos aqui, ó, olha pra aí, sintam daí, meus amores, eita, menina, o jato é forte, sintam daí que Fran tá sentindo tudinho daqui, meus amores, é paixão, é amor, é amor, é amor demais por esses essenciais, meus amores, tenho todos, eram 10, agora 11, pensa na beldade, na delícia, aqui, ó, perfume essencial, o Paulo Santo feminino, 100ml, da Natura, poderoso, maravilhoso, que é a família linda, né, 100ml aí, ó, 100ml, certo? Então, aí, melhor ainda que tem qualidade, ainda tem, tem quantidade, ainda tem a qualidade, né, e aí, coisa boa demais, coisa maravilhosa demais, meus amores, só quem tem aí aqui vai saber o que Fran tá falando, o que Fran tá querendo dizer, que faz o que Fran quer falar, mas a língua tá embora, de tanta emoção, tem como principais acordes dessa delícia aqui, um floral branco, meu povo, doce, especiado quente, meus amores, aromático, essa belezura aqui, uma baunilha gostosa, tem cítrinos também, balsâmico poderoso, meus amores, é uma aroma, assim, a jasminado, que Fran sente, é que tá coisa gostosa, tem que engolir essa, menina, Fran fica, já basta, a agonia, a felicidade, por tá adquirindo aqui, mais esse aqui, né, Deus dá a condição, assim, né, de proporcionar, né, essa alegria pra nós, a gente, cada um gosta de alguma coisa, de uma coleção, gosta de manter alguma coisa, né, e Fran gosta dessa coleção maravilhosa, tem outras, aí, outros vídeos, aí, no canal falando da coleção do Una, falando da coleção do LZ, falando da coleção do Elia, coleção completa, então, Fran é apaixonado, e tem a coleção também de essencial, eita, coisa boa, aroma jasminado, floral branco, essa flor aí, de laranjeira, né, gostosa, meu povo, dessa flor aí, é, é, desse, com esse do sol aí, certo, delicioso, da cumarina que tem nesse perfume, a cumarina, certo, a fava tonka também, a baunilhada, essa delícia, essa gostosura, acho um perfume até fresco, certo, apesar dele ter, é, dessa, esses principais acordes, né, de ser assim, é, ter um especiado quente, mas, ao mesmo tempo, eu sinto ele fresco também, certo, eu sinto um perfume fresco, um perfume muito agradável, agradabilíssimo, ok, um aroma poderoso, um perfume, aqui é perfume mesmo, meu povo, bem trabalhado, bem construído, perfume de alta performance, alta evolução, certo, alta projeção, alta fixação, tem quem diga que esse perfume não fixa, tem quem diga que esses perfumes aqui, nenhum desse não projeto, meu povo, tem alguém aí, ninguém levanta a mão, né, ninguém sinaliza aí, ninguém vai dizer, ninguém vai falar o contrário, que ele não, não fixa nem projeto, porque não tem como não, ó a essência, ó a essência poderosa, ó o bichinho como brilha na pele, pura essência, meus amores, não tem nenhum desses aqui, tem saída alcoólica, certo que tem pessoas que sentem dor de cabeça, é a essência pura, eita, o que tava faltando, menina, trouxe a coração atualizado, eita, coisa maravilhosa, coisa poderosa desse palo santo, protagonista aí, né, tem essa madeira de palo santo, meu povo, que é uma das madeiras mais perfumadas do mundo, olha o que diz, o palo santo é uma das madeiras mais perfumadas do mundo, meus amores, tem um doce, um aroma de pinha, é, eu já pesquisei, tem um doce, tem um doce com aroma de pinha isso aqui, com aroma de menta, limão, incensado, sabe, propriedades mesmo aromáticas, esse bonitão aqui, certo, como, assim, um incenso natural, certo, um incenso com essa madeira palo santo, esse aromático, né, que tem aí esse aromatizante aí na aromaterapia também, o palo santo, eu não sei se vocês conhecem, né, mas tem muita gente que usa esse incenso da madeira de palo santo, e aí, ó, coloca em casa e fica sentindo aí, né, coloca a bota pra queimar e fica aí sendo incensada a casa, tem essa madeira, eu já, eu já, já, já senti vários incensos, não tenho, é costume de colocar na minha casa, mas tem muitas pessoas onde eu passei, vários lugares, casas que eu já fui, né, se for tipo esse, esse cheiro, que eu já senti vários tipos de cheiro desses incensos, eu não tenho certeza, né, mas, assim, eu não assemelho muito essa madeira de palo santo, certo, eu sinto mais, assim, esse do sol mesmo, eu sinto essa cumarina, eu sinto essa laranja, eu sinto ele a jasminado, esse jasmin maravilhoso, certo, essa cumarina mesmo dele que eu sinto na minha pele, sinto ele também, agora, como ele também remete essa madeira mentolada, essa madeira que tem esse buçor todo, dessa pinha e tudo assim, frutado, então, esse mentolado também se remete a isso, eu sinto também pelo frescor dessa menta na minha pele, certo, que vai de pele, cada um, meus amores, é, tem que respeitar, é, 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 você que sente de uma maneira, sente, né, o seu olfato, cada um tem um olfato, cada um é assim mesmo, certo, cada um sente o cheiro, eu já sinto esse cheiro, como ele remete, essa madeira tem, do palo santo, essa menta, então, eu sinto, e ele é doce também, com cheiro frutado, tipo pinha, eu sinto o cheiro dessa pinha, pronto, menina, então, é o cheiro do palo santo, é esse, verdadeiramente, da madeira, eu não sei se eu já senti, já senti incensado nas casas que queime tudo, certo, mas, é, assemelhando a esta menta, como é a madeira do palo santo, a madeira mais perfumada do mundo, que tem esse do sol, tem, tem a menta, tem a pinha, então, eu sinto, eu sinto essa menta e esse cheiro dessa fruta pinha, eu sinto, que eu já também, meu Deus, suco de pinha, é demais, muita polpa de pinha, bato suco de pinha, eu sinto, e tem esse cheiro aí, trazendo dessa madeira, sinto, meu povo, esse palo santo, ele é usado também para, para relaxar essa madeira, né, na aromaterapia, é usado para relaxar, é usado também para, para acalmar, certo, então, é, 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 eu sinto ele frutado, eu sinto ele adocicado, eu sinto o predominante, assim, a comarina, né, como eu falei para vocês, eu sinto o predominante, assim, ele é jasminado, né, o jasmin, ele é adocicado, essa flor de laranjeira, e sinto também esse, esse frutado, dessa fruta pinha, e sinto também metoladozinho da menta, entendeu? Então, meus amores, eu estou muito feliz, estou muito contente com este, lindão, com este perfume aqui, palo santo, que estava faltando na minha coleção, eram 10, agora a Natura aí, lançamentaço para vocês aí, trazendo este palo santo, meus amores, e Fran, traz lançamento aqui, traz menina, traz menina, lançamentaço aqui, delicioso, gostoso, maravilhoso, está aqui a coleção da Fran agora, atualizada, completa, tapa, meus amores, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, espetáculo de aroma, espetáculo, meus amores, eu sinto ele um pouquinho parecido, eu vou dizer a verdade para vocês, com cheirinho do mirra, certo, do perfume mirra, só que o perfume mirra é mais aberto doce dele, a fafaton com a baunilha dele, é mais aberto, esse é mais fechado um pouco, certo? Meus amores, está aqui a coleção, Fran tem também aqui, tem que eu já mostrei para vocês, aqui é o tradicional, Fran tem também, olha, mostrando o Mia, que eu já mostrei para vocês, Fran tem também o exclusivo aqui, o essencial exclusivo, Fran tem também, meu povo lindo, o essencial exclusivo floral aqui também, na coleção da Fran, Fran tem também, menina, o essencial Wood, poderoso, maravilhoso, Fran tem também aqui, o essencial Wood Vanilla, Fran tem, meus amores, aqui também, o essencial estilo, muito estiloso, maravilhoso, menina, pelo amor de Deus, cuidado, Fran, olha, eu fico até com medo, menina, tem o essencial aqui, LX, poderoso, povo ama, meus amores, eita, já está com medo, menina, tu quieta, tem aqui o essencial Wood Pimenta, poderosa, meu Deus do céu, tem aqui também o Wood Supreme, ó, Supreme, coisa linda de doer, coisa chique, maravilhosa, e tem, meu amado, meu lindo também aqui, o Paulo Santo, que estava faltando aqui, meus amores, já não falta mais, já está aqui com o Fran, olha, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa esse sininho aí para receber as notificações, fica ligado por dentro das novidades que o Fran traz aqui, siga a Fran no Instagram, certo, divulga esse vídeo, beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, meus amores, tchau, tchau.